Para entrarem no bairro onde viviam, estas crianças tinham que descer um inferno, onde poucos tinham coragem de entrar. O mundo da droga é ouvir. Nas pessoas, em tudo. O poço da morte. Quem cai aqui dentro ou tem forças para sair daqui, ou então daqui não consegue sair. Estamos a falar de um cenário. Dantesco. Meus dados de uma moeda. Meus dados de uma moeda. És traficante, tens-me a fila à espera do teu spot. Além da bofa, estes lobos querem te dar o garrote. Vadas para cima, para o lado, o perigo é descontrolado. Tens o chibu no terceiro andar, camuflado. Se daste a cena, não há hipótese, sem prejuízo. Arriscas diariamente por um estúpido incentivo. Junta dinheiro porque um dia vais ter bife com justiça. Pode ser que tenhas que dar a fuga para a Suíça. Ter uma shot na prega, sabe-se é obrigatório. Não queres a cota destroçada, no teu velório. Os telemóveis estão em escudo. Levaram centenas, fechaste o olho. Vais fazer parte dessas estadísticas. Às vezes perguntas como conseguiste aquela edita. Ela nem quer saber se esfeio ou a matou a guita. Já imaginaste-se o GZ? Virasse o pregado. Bão, se é certo o que eu lhe queria, nem tem pregado. Se a vida tem o seu glamour e foi o que te chamou. Não fazem nada, tem guita, tipo champalimô. Bandeira é fácil, armadilha, tu vais ver, entender. Espero que não entras numa cela onde terás-se arrepender. Dois lados de uma moeda, qual é aquele que tu queres? É sempre dor de menos peras, ganhos de sabores. A opção é tua, pode sim ou pode não resultar. Quem atrai é muita sorte, atrai é muita sá. Dois lados de uma moeda, qual é aquele que tu queres? É sempre dor de menos peras, ganhos de sabores. A opção é tua, pode sim ou pode não resultar. Quem atrai é muita sorte, atrai é muita sá. António vem de uma família que tem diriceira. O pai é médico e a cota pula de enfermeira. Leve uma infância com luxúria. Alcanço de poucos, conhece mil e um países do Havaia. Marrocos é filho único. Sabes o que isso quer dizer? Caramente ao Viennão é tudo. Yes, sir. O António hoje está carocho, vê-se deprimente. Para fazer grito, arruma carros lá no continente. Estourou a fortuna da família, não sobra nada. Tentaram reablitá-la em toda a clínica privada. Os pais tentaram tudo, até foram viver na aldeia. Nem isso teve resultado, ele ainda está na veia. Não sei o número ao certo, por ti a conta. De casos de tragédia relacionados com a droga. Não acredito que o governo não recebeu o seu. Casal vitoso só mudou de sítio, não morreu. Vais apenas um algarismo. Dois interessam do bem-estar, eles só querem fazer lucro. Oferecem-te a vantagem, negociam o veneno. Dois dados de uma moeda, qual é aquele que tu queres? É sempre bom e menos peres, ganhos de sabores. A opção é tua, pode ser ou pode não resultar. Quem entraia muita sorte, atrai muita sá. Dois dados de uma moeda, qual é aquele que tu queres? É sempre bom e menos peres, ganhos de sabores. A opção é tua, pode ser ou pode não resultar. Quem entraia muita sorte, atrai muita sá. Dois dados de uma moeda, qual é aquele que tu queres? É sempre bom e menos peres, ganhos de sabores. A opção é tua, pode ser ou pode não resultar. Quem entraia muita sorte, atrai muita sá. Dois dados de uma moeda, qual é aquele que tu queres? É sempre bom e menos peres, ganhos de sabores. A opção é tua, pode ser ou pode não resultar. Quem entraia muita sorte, atrai muita sá. Dedicado a toda gente, direta ou indiretamente Foi apanhada nas malhas da droga Que eu oufavas? Última vez que te vi foi há mais de 12 anos na boa Ainda lembro desse dia como se fosse hoje Aquela pessoa não eras dude Eras nosso tropa Formavas os teus pigas, beias os teus copos Nem sei como foste aqui na cena Anyway Dejas onde tivés Espero que estejas fixe, clean Cuidado a família E é nóis, you know? Red Ice forever Daž na droga, kagani, suma, desco vida Mantente, clean Healthy, saúde Bless Bandejo no kumando